Vai levar um pouquinho, depois você volta. Só um pouquinho. Dá uma levadinha. Nunca mais. O negócio não funciona. Puleu, 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 puleu. Não funciona. É engraçado que a droga está chorando. Não vai estar falando, né? Não. Puleu, puleu. Vim, é ruim. Vim, vim. Vim, vim, vim. Vamos, vamos lá. Puleu, puleu, puleu. Vai lá, lá, lá. Boa, Gabi. 4, 1, 2, 8, zerado. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1.